Lelá, lelá Oh, lelá, lelá Lelá Na minha tradição Eu quero fazer melodias que me viram a nacer Canção do manante da minha terra não consigo esquecer Mukitivela kawweha, kupureyamanie, kimauyawarie Molitiniyakowani, maleyawarie Otango Natalie Na lelo kinupuela, nikumakohi unirakotwela Zenta zena fogera, poka poka nukinukela Echipochowani, apipi hangi pelami Kina turupami, paruipela tuko pelami Tumpi koro tumpi Ului hamuru, nahiake ketelo tsehu Inahia zawe hundilatu, banuki hata kihakwe hu Tumpi koro tumpi Katuna ubushe, naiaiaiaiaiaiaiai E que deluza kalai, ela põe na rimali Naki na iwanone haya, rumi hechipo cho wangaya Kinro wirachani, yatichowani, kairumi henrumi hati Pamala muki lukela, lalo navari Malu watamweto ni misanka nshikoni, mama we E que tolo namora kuitu va kuitu, panoni nataki hawa kuletu Mano hiata wehu, yeh, yeh, yeh Michipo cho wangaya, pipi anki pela mi Kina turupa mi, paro wi pelatu ko pela mi Tumpi koro tumpi Ului hamuru, nahia keketelo tehu Inahia zawe hundilatu, panuki atakiha kwehu Tumpi koro tumpi Ului hamuru, nahia keketelo tehu E la põe na rimali Tumpi koro tumpi Ului hamuru, nahia keketelo tehu Inahia zawe hundilatu, panuki atakiha kwehu Tumpi koro tumpi Ului hamuru, nahia keketelo tehu Jalai, e la põe na rimali